Com a luz do amanhecer, o artista americano Spencer Tunick fotografou mil pessoas sem roupas neste sábado no Mar Morto. A sessão de fotos começou com um cuidadoso mergulho na margem israelense, situada perto da localidade de Yen Geri. Famoso por seus retratos de nus coletivos, o fotógrafo, que é judeu, destacou que Israel é o único país do Oriente Médio onde é possível realizar este trabalho. Para o projeto, o artista arrecadou dinheiro pela internet. Mais de 700 pessoas responderam ao seu pedido, doando um total de 116 mil dólares. A ideia inicial era fazer as imagens no porto de Tel Aviv, mas os custos e a polêmica fizeram o fotógrafo mudar de opinião. O nome da praia onde a sessão aconteceu ficou mantido em segredo até o último minuto, inclusive para os voluntários que posaram nesta manhã. A razão para o mistério é que o fotógrafo foi alvo de duras críticas dos setores mais intolerantes do Estado judeu, acusado até de realizar uma forma de prostituição. Apesar da polêmica, o artista americano conseguiu realizar o projeto com o qual sonhava desde o início da sua carreira. Atenta. Apoio